Rota da NFL começando. Há muitos anos que a gente não aparece aqui. Ah, acontece. A gente não apareceu nem com os playoffs aqui. Playoffs, mas põe pro Super Bowl, pra final do Super Bowl. A final do Super Bowl é doida. Nunca fale o final do Super Bowl, fale Super Bowl, por favor. Estamos aqui, viemos na áudio, festão aqui da ESPN. E nós viemos presenciar este espetáculo de jogo que foi São Francisco 49ers contra Kansas, que foi um jogão. Sensacional. Kansas, né? Começa... Alminho, sim, quente e tal. Aí o lindão, né? Que homem lindo. Eita, aquele cara espanta com a beleza. Começa a jogar pra caceta. Vira o jogo e vai pro último quarto, dominando. Inércio com 10 pontos de diferença. Foi pro último quarto com 10 pontos de diferença. Faltavam 11 minutos. Continuavam os 10 pontos de diferença. E aí o homem veio com a bola. E aí ele colocou o jogo na mão dele. Falei assim, agora eu vou resolver o jogo. Tem bolso aqui, então é nesse bolso. Vai nesse aí. Nesse bolso aqui. Colocou o jogo no bolso. Três touchdowns só no último quarto. Um jogo que tava 20 a 10. Ele virou totalmente o jogo pra 31 a 20. E aí o que acontece? Quando eles fizeram os dois touchdowns, o outro time fica desesperado. Já perde também um pouco. E querendo ou não, a defesa do Kansas também se levanta bastante. Pois é. É que sempre foi muito criticado durante a temporada. No momento decisivo apareceu. E depois com aquela interceptação ali pra focar a pá de calo e acabar com ele. Patrick Mahomes foi MVP ano passado. MVP ano passado não. MVP na última temporada. Foi errado. Foi errado. MVP ano passado. Ganhou o Super Bowl esse ano e foi MVP das finais. O que precisa mais? O que precisa mais? Primeiro quarterback abaixo dos 25 anos a completar tudo isso. MVP de temporada, campeão do Super Bowl e MVP da final. Ele parece muito com a minha carreira. A carreira dele. Tá parecendo muito com a minha. Até os 25 eu tinha feito tanta coisa. E aí? Começamos uma dinastia nova? Pode ser, hein? Essa temporada provou que nós temos Jimmy Garoppolo, nós temos Patrick Mahomes, Lamar Jackson. Nós temos novos caras surgindo. E é uma geração que tá acabando, né? Tom Brady está indo embora. Nós temos também Aaron Rodgers. Nós temos Drew Bruce. Ah, tá acabando, né? Não, não, não. Tem mais um pouquinho. Tem mais uma chorinha. Tem mais uma chorinha. Eu vou deixar aqui a última pergunta. Tom Brady joga ou não joga? Tem parada aqui, né? Acho que ele joga. Agora, a outra pergunta é... Patriots ou em outro time? Me disseram. Contatos em Boston. Contatos em Boston. Ele botou a casa dele pra mim. Nesse mercado? Não seja. Vai embora. E ano que vem, próxima temporada vai estar lá. Sabe quem? Denver Broncos. E a última menção do nosso querido Leôncio. Andy Reid. Campeão. Depois de ser um dos técnicos mais vitoriosos em playoffs da NFL. Finalmente conquistou o seu título. Justíssimo. Justíssimo. Título merecido. E olha, depois do final da conferência que ele ganhou, perguntaram pra mim. O que você fez pra comemorar? Eu comi um cheeseburger e fui dormir. Agora que ele é campeão. Uma pizza. Uma pizza também família. Uma pizzinha ali. Talvez um vinho. Mas aí já é ostentado demais. E o máximo de uma maratonada com uma série, né? Que agora não precisa estudar mais os jogos. Tá bom demais. Parabéns, Kansas. Parabéns, torcedores do Kansas. Uma pena, São Francisco. Quem sabe no que vem. Porque o time ainda continua forte. Deixa o seu like aí. Comenta, compartilha aí. Aquele beijo no seu coração de sempre. E aí